Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal uau estamos de volta para fazer análise e reações vou fazer análise e reações de um artista pela primeira vez nesse caso dois artistas que vão aparecer aqui no canal pela primeira vez estou a falar do Salah mas calma não é um jogador este mesmo é cantor é artista estou a falar do Freud estou a falar também participação especial prodígio esse mesmo prodígio da Força Suprema aqui no canal presente nesta música pecado é uma música que saiu recentemente tem menos de 48 horas e nós estamos aqui para fazer análise e reação eu acredito que curiosidade vocês têm e eu também então eu vou matar essas curiosidades antes quero te pedir aquela moral agora vou pedir mesmo isso no princípio dos vídeos para que vocês possam me ajudar se inscreva no canal curte comenta e compartilha este vídeo para muita e muita gente não se esqueça gostar também de nos seguir aqui nas redes sociais porque nós estamos a fazer conteúdos muito bons lá Instagram Facebook Tik Tok e Twitter sem mais enrolações vamos passar para a tela do meu computador porque vamos fazer análise e reações da música pecado Salah Freud e prodígio Uau atlas pecado já gostei do vídeo já gostei do vídeo tem uma voz muito boa que você consegue ver uma diferença bem autotune até pode existir mas não não mas eu não posso mentir que já não pense o que você schöne o que você quer ver eu tenho que eu perguntar whatever você fala muitas vezes você vê só mas eu estou Have fun O plano pronto e o lugar perfeito Não existe bem, não existe mal, é tudo efeito Eu penso nela pelada Mais velho, mais velho Old G Vocês sabem Tura Mas o meu corpo veio dividido entre a certeza de querer estar contigo E a incerteza de que vou correr perigo Qual é o motivo de estás na minha cama Queres a minha presença para deitares com a minha fama Quase por impulso te chamei de minha dama Eu disse rainha calma Quiseste bazar e eu sabia que vinha a cargo Depositei amor mas cansei de pôr Teu número não está gravado mas eu sei de cor Aham Estar contigo até parece pecado Estamos perdidos e o GPS ligado Qual é o sentido? Aham Por方 Ahas Aham Aquela banda Aham Aham Ah choice Ah foi Cambio Estar contigo Acompanham a sós Mas eu não posso mentir que já não penso em nós dois Que eu não penso em nós dois Todas as memórias me acompanham a sós Me acompanham a sós Beat, 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 pedra Uau! Pessoal, acabamos aqui de assistir A música Pecado do artista Salah Com participação do Freud e do Prodígio Primeiramente, boa música, boas participações Eu acho que, acho não Eu tenho certeza que as participações Trouxeram um beijo diferente nessa música O Salah mostra a si mesmo Vê-se que ele ainda é muito jovem É um artista que está com um potencial muito grande E ele trouxe aqui grandes artistas Trouxe um ídolo brasileiro E trouxe um ídolo angolano Alguém que é o topo do topo O pai grande dos pais grandes Tá vendo? É o que aconteceu aqui Eu gostei muito da música O Freud sempre de forma habitual Eu já conheço o Freud há muito tempo E ele é mesmo isso que vocês acabaram de ver aqui nessa música As barras dele, a parte dele trouxe um base completamente diferente A essência do Brasil também em termos de rap foi apresentada E depois quando apareceu a parte do Prodígio Esquece mano O Prodígio sempre da sua forma ideal Sempre sabendo brincar com as palavras Muito trocadilho nas suas rimas E ficou perfeito Perfeitamente linda a música Dizer que o videoclipe foi feito em partes diferentes O Freud gravou num lugar junto com o Sala E o Prodígio gravou junto com o Sala num outro lugar Você conseguiu perceber Pelo menos eu acredito que o Prodígio não esteve no mesmo sítio junto com o Freud Pelo menos no videoclipe Não sei se em estúdio eles tiveram essa conexão Mas eu acredito que eles se conhecem Pela longa estrada que o Prodígio já tem Já fez muitas participações Muitos trabalhos com artistas renomados do Brasil Acredito que eles se conhecem Se não tiveram em estúdio Também não tiveram aqui no videoclipe Ainda assim a música ficou com uma uniformização muito perfeita E isto é o bom do trabalho de artistas talentosos Música muito, muito fixe Linda música Vai fazer parte da minha playlist com certeza absoluta Sala, mais uma vez, tá de parabéns Eu acredito que você gostou desta música assim como eu E se você já gostou Mano, faz aquele ritual Se inscreva no canal Ative as notificações Curte, comenta e compartilha Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok Está passado o nome aqui ou na descrição do vídeo Está lá o link de todas as nossas redes sociais Tamo juntos Até o próximo vídeo Uau Tchau 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 Tchau